Ele tem a natação óbvio, ele tem o balé. Hoje em dia, a gente está usando até muito mais força, potência e vigor. Mas anyway, você pode usar força, potência e vigor num movimento mais suave do balé. A ginástica olímpica, fica evidente, eu adoro essa parte, eu fui atleta de ginástica olímpica. Tem a flexibilidade que a gente tem na GRD, é uma mistura muito legal. No treinamento, a gente tem musculação, flexibilidade, zala, que é um trabalho de força e velocidade fora da água. Marcação, que a gente faz fora da água, da coreografia, psicóloga. E aí tem a parte física dentro da água, que é a base, que é a natação, os específicos. Acho que é isso. E o vídeo a gente assiste depois do treino. Pra gente ver o que a gente está fazendo, né? Que nem sempre o que a gente faz é o que a gente acha que está fazendo, mas não está fazendo. E o vídeo mostra que realmente a gente não está fazendo. Na verdade, tudo tem mais ou menos a mesma dificuldade. Põe uma perna só pra cima, é mais fácil do que você colocar as duas. A gente dá uma segurada, faz o trabalho mais específico de força, como você viu, com os elásticos dentro d'água. Tem algumas funções. Uma delas é pra você estender a perna e cortar a sua abertura, que a gente faz fora d'água, mas não é a mesma coisa de dentro d'água, porque fora d'água você tem todo o peso do seu corpo. E dentro d'água não, você tem que fazer força com a sua própria perna. Um, três, cinco, set, ovo! A gente tem duas coreografias sendo avaliadas de formas diferentes, né? Na rotina técnica, 70% da nota vai pra avaliação dos elementos obrigatórios. O que seriam os elementos obrigatórios? Todos os países têm que executar o elemento. A coreografia é livre. Você pode usar o tema que você quiser. O nosso tema esse ano é forró. A gente tá usando uma música bem alegre, forró, tentando fazer movimentos alegres. E a gente tem uma ordem a seguir nos elementos obrigatórios. Todos os países têm que seguir a mesma ordem. Então a avaliação, ela é direta. Não tem como disfarçar colocando uma coisa maneira na coreografia. É aquilo. Você vai ser avaliada por aquele elemento. E 70% da nota vai pra elemento. E aí vem a rotina livre, aí ganha, aí vem, tem, existem várias coisas que são avaliadas, né? Criatividade. Criatividade, com certeza. O número de highlights, que seriam os highlights, as alçadas, as acrobacias, os círculos criativos, espera, o uso, a interpretação da música. Isso tudo é uma surpresa. Você tem que surpreender o público, você tem que surpreender os atos. A gente tem que terminar a coreografia falando assim, caramba, que coreografia legal. No início a gente ficou meio assim com essa música, porque não ia ser essa música, né? A gente mudou pra essa. Não, é coreografia de robô. Só que no início não tinha os barulhos de robô, essas coisas. Então ninguém entendia direito o que era. Mas agora com essa nova coreografia, a gente tá bem empolgada. 3, 2, 7, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL